Na Constituição Hierárquica da Igreja, falando dos bispos, tenho que falar que o primeiro dos bispos é o que nós chamamos o Papa. Entre nós, nós chamamos o Santo Padre Bento XVI, por exemplo. O Papa é o sucessor do apóstolo São Pedro, no governo da Diocese de Roma e no governo de toda a igreja no mundo inteiro. É um bispo especial, é claro. Ele não dirige a igreja nas dioceses, não. Ele é o sucessor de Pedro, cabeça de todo o episcopado no mundo inteiro, cabeça do corpo da igreja, cabeça que é o Jesus Cristo mesmo na pessoa do apóstolo Pedro. O Papa, é claro, não dirige a igreja toda sozinho. Primeiro porque cada bispo em sua diocese tem a igreja toda do mundo, a igreja, digamos assim, em termos universal, é a igreja localizada na sua diocese. E dirige como assistido pelo Espírito Santo, escolhido pelo Espírito Santo para reger, para santificar, dirigir aquela sua determinada igreja, a igreja localizada no território que o Espírito Santo, que a providência, o que o Papa mesmo lhe confiou. Mas o Papa dirige, não sozinho, como eu diria, dizia, mas dirige pelos ministérios dele, são as congregações romanas que existem. Dirige pelos concílios ecumênicos que existem e ele que preside o concílio ecumênico, concílio que rege os bispos, ou dirige, reúne os bispos do mundo inteiro. E assim, pelos concílios ecumênicos. Ele dirige a igreja também por orientações, por documentos, por normas que ele julga no seu dever traçar para a igreja. E assim, são documentos que nós chamamos as encíclicas papais. As encíclicas são cartas de doutrina, de orientação, de ensinamento, de prática religiosa, etc., para a igreja toda. E todas as dioceses recebem como Pedro falando. É Pedro que dirige. Pedro, como falava no meio dos apóstolos, falava em nome de todos os apóstolos. Ele que fez a profissão em nome de todos os apóstolos, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou a quem iremos somente tu tens palavras de vida eterna. Se ele falava em nome de todos os apóstolos, assim também é o Papa na igreja que nós formamos hoje. Ele fala, ele orienta, ele dá normas. E às vezes tem até poder, em nome de toda a igreja, como pastor universal, às vezes de uma maneira solene, se pronunciar. Ele se pronuncia às vezes como nós conhecemos mesmo, sobre Nossa Senhora, por exemplo, pronunciando-se sobre quatro verdades de fé. Isso o Papa que se pronunciou, eu falo pessoalmente, em nome de toda a igreja, usando da sua autoridade de príncipe dos apóstolos, de primeiro dos apóstolos, ele então, usando as suas atribuições, ele falou à igreja inteira. O Papa é o primeiro dos sucessores dos apóstolos. Então, eu terminaria a minha reflexão sobre o Papa dizendo, qual é a nossa atitude? Em primeiro lugar, obediência, é claro. Em segundo lugar, o acatamento da sua autoridade. Em terceiro lugar, a reverência constante à sua pessoa, à sua missão. E depois ainda, sempre amor sincero de filhos que obedecem ao Pai. E este amor se manifesta na própria veneração que nós devemos ter para a igreja de Jesus Cristo. E finalmente, rezar constantemente pelo Papa. A igreja se reúne na oração, como os atos dos apóstolos contam de São Pedro. Ele estava na prisão, dizem os atos dos apóstolos. E a igreja inteira rezava pelo apóstolo Pedro. É assim que nós devemos ser na igreja, de ser pessoas de oração. E na nossa oração, lembremos-nos sempre, com muito amor, com muita veneração, com muito acatamento à autoridade do Papa e à pessoa do Papa, que hoje é Bento XVI, que nossa oração se volte para Deus constantemente pelo Papa que nós temos. A igreja inteira rezava pelo Papa, que hoje é Bento XVI,